Você fala demais Fiz muita besteira da boca pra fora Mas se eu se arrependo de jogar, o meu é o lixo fora Você briga, me ignora, pisa da bola, sente saudade, chora Diz que é de raiva pra não me assumir e me adora Sem grande amor, não faço nem se encontrar Mas difícil ainda é deixar de gostar E manda pensar, não existe pecado que não se possa perdoar Vai ver, a gente não conhece o amor direito Mas eu sou um cara cheio de defeitos Igualzinho àquele que você aprendeu a amar Mesmo que o sol se apague, vem a rua de prazer Roda o sol de Deus Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre ser Mesmo que o sol se apague, vem a rua de prazer Roda o sol de Deus Pode passar mil anos, você vai me amar e eu vou ser pra sempre ser Vamos embora Vamos embora